Agora sim, vamos falar aqui do barranco que desmoronou lá no Vale do Mucuri, né? E quase matou um morador soterrado. Esse caso foi registrado na rua Antenor Barbosa, no bairro São Cristóvão, lá em Teoflotone. Eu dizia, o Fantônio Pesso e o Vitor Cui foram até o local na manhã dessa quarta-feira, né? Inclusive, conseguiram conversar com o morador e vão contar pra gente. Eu falava aqui, Fantônio, situação terrível aí, hein? O acidente aconteceu na noite de ontem. Chovia forte em Teoflotone e, mais uma vez, a enxurrada desceu muito forte da Travessa 12 de Outubro. E começou a empurrar lama para essa passagem dos moradores. Tem vários moradores aqui que ficaram preocupados com a situação. E aí, um deles, o Alex, tentou fazer uma contenção. Nós temos ali os piquetes com umas tábuas, a enxada. Esse ponto aqui da enxada foi o momento em que o Alex percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Começou a desmoronar a terra e ele foi surpreendido por esse volume maior. Ele ficou parcialmente soterrado e escapou da morte nessa situação que, já há vários meses, a gente vem acompanhando. Alex, como é que foi na hora? Rapaz, terrível, situação complicada. A gente já vem passando muito tempo por isso e isso. Vocês já têm acompanhado aí a situação que nós temos passado. E essa madrugada, ontem à noite, foi pior, né? E nós tentando fazer a contenção, desviar a água para não alagar aqui. Na situação aqui, tem meu pai 75 anos, minha mãe mais 65. Uma criança aqui dentro também, né? E aí, na situação de tentar não deixar a água entrar para dentro da casa ali, veio a primeira barreira. Depois ela caiu leve, depois a segunda veio e eu tentei desviar ela. No que eu tentei desviar, eu tomei uma pancada com a pedra no rumo da coxa e ela parece que travou o nervo. Eu caí, no que eu caí, eu já vi a barreira vindo para cima de mim. Aí o vizinho de lá veio correndo e eu tentando sair pelos cotovelos, já deitado no chão, sem condições de levantar. Ela me arrastou por cima da água até na porta da casa. Ela só não tinha ficado debaixo da terra. A vizinha que conseguiu te salvar? Ela conseguiu me enrastar pelo braço e como estava cheio d'água, deu a facilidade de ir me enrastando. E eu vou empurrando com a perna até eu chegar aqui gritando com dor, porque a perna parece que o nervo travou na hora, entendeu? Criou aquele calombo na perna. Eu não sei o que foi que bateu, se foi pedra, se foi turrão, o que é que foi. Eu sei que estamos vivos aí, né? Para a graça de Deus, mais uma vez. Bom, essa situação do Sr. Alex, que é um morador aqui, que a gente sempre acompanha, sempre está acompanhando essa obra, está prestes a terminar, mas agora vem essa situação. Nós vamos fazer um contato com a prefeitura para saber o que pode ser feito. A equipe da empreiteira que é responsável pelo serviço está no local fazendo avaliação, mas evidentemente qualquer ação aqui, segundo, eles não podem gravar entrevista, não quiser gravar entrevista, mas nos disseram que qualquer ação aqui vai depender também das condições de clima. Nós vamos fazer um contato com a prefeitura para saber o que pode ser feito aqui e também a atenção aos moradores. O Antônio Peço para o Balanço Geral. Obrigado, viu, Antônio. Nossa equipe procurou a administração municipal de Telflotone na manhã de hoje e aguarda o retorno até o momento. O diretor de habitação da prefeitura esteve no local para avaliar ações em favor das vítimas. Então a gente não tem resposta especificamente sobre o episódio não, né, Jair? Foi que eu entendi que a gente ainda não tem resposta, né? É. É aguardando, mas agora já não adianta, né? É, eu já dei a notícia que, a menos que o Saulo vá falar disso no MG Record, né? É, e resposta não é para a gente, a resposta é para a comunidade, né? É para o povo, é eu, não quero resposta de nada. A terra não caiu em cima de mim, ué. É. Agora o morador lá foi um livramento de Deus, né? E às vezes, aperta, às vezes a gente está fora da situação, fala assim, não, gente, não vai lá, não põe piquete, não mexe, não entra. É, a gente está longe. Quem está lá perto vendo a chuva cair, a enxurrada passar, o barranco correndo, risco de desmoronar em cima, é a pessoa. É, tem gente que fica, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Eu não sei se pode, o que que não pode, não, é. É cada qual que mede o risco e corre. Eu tenho receio. Quando acontecem essas coisas, eu não fico perto de barranco e nem perto de lugar que eu possa cair longe, né? É, não entro nem água. Água, para mim, só no chuveiro. Mas a pessoa está ali, é ela que está sentindo a dor, né? Fazer o quê? É, esse aí teve um livramento de Deus, com certeza. É. É.